Pessoal, primeiramente um forte abraço a todos os inscritos aí no canal Pra quem tá chegando agora e não me conhece, meu nome é Rafael Pessoal, agora aqui pela manhã, tomando aqui um cafezinho aqui na frente de casa aqui Vamos já começar a fazer algumas coisas aqui, né? Em questão da limpeza, como eu falei no vídeo anterior Xena tá ali, deixa eu mostrar pra vocês Com coxeta ali, ó, a riela Eita, nego, na riela Ela tá aí, ó A venda deve tá pro outro lado Então, lá vai ela, pessoal Ela tá ali, ó, começando a fazer a limpeza ali, ó Ela foi pra lá E viu uma carroça aí, pessoal Olha lá, fica olhando Olha lá a carroça A venda tá lá também Olha o jeito dela Ó Só como você pode ir passando a carroça aí Ainda tô aqui bebendo um cafezinho Já começou a limpeza aí Tá bom, Ravena? Tá bom Já começou a limpeza também E eu tô cavando um buraco ali Pra plantar um pé de maracujá É... Dívida a terra é dura Eu cavei um pouco e coloquei um pouco d'água Pra mim poder ir lá acabar de cavar o buraco Pra nós plantar E aproveitar e filmar também E em outros vídeos mais na frente Quando ele estiver bem grandão A gente vai mostrar a diferença Já fica aí, né? Gravado e tudo Os cães tão aqui, ó É isso aí Então, pessoal É só tomar Acabar de tomar o cafezinho aqui Pra milagre continuar cavando E voltar gravando aí pra vocês verem, pessoal Então, se tá gostando do vídeo Deixa logo o like Vai comentando, pessoal Vamos lá do terreiro, pessoal Os cães tão lá na frente É isso aí, ó Começando a limpeza já por aqui Começando a melhorar devagarzinho Que ficou muito grande agora, né? Ah, ó Tanto de cor aqui ainda Aqui é os paus aqui ainda Vou começar a farrer o galinheiro aqui ainda Então, a gente vai começando pouco a pouco Então, aqui agora eu vou plantar o pé de maracujá, pessoal Aqui, ó Pra ver o buraco Ainda tem um pouco d'água Aí eu vou tá colocando um pau aqui Pra ele subir Daí o pé de maracujá subir no pé de tamarina Então, vou tá Ainda tem um restinho Esperar acabar de secar Vai me continuar a cavar Vamos pegar um pau desse ali E colocar aí A Xena foi lá pro canil Olha aí Eita, nega, velho Eita Eita, nega Só terminei aqui, esse buraco não ia pautar o pão, não ia botar o pé do maracujá e aqui não vai ser colocado a água. Meio duro aí né, como vocês viram, me sentei tudo, continuando no vídeo pessoal, já terminei aqui ó, vocês viram eu tava cavando, coloquei ó, pra terminar o pé do maracujá e vamos ver aí se já dá certo né, e ele chegar até lá pra subir no pé do maracujá, finalizei, comecei a cavar aqui um pouco pessoal, a frente, só tá ajeitando aqui a entrada, moeixinha na cor mandeira ajeitando aqui a entrada agora é muita coisa pessoal, pra ajeitar, muita coisa mesmo, então comecei aqui ó, cavar aqui, já tá dando uma nivelada aqui na entrada, é isso aí pessoal, pra mim ver se melhora, tá aqui ó no começo, bem pouquinho né, aí eu tô tentando ver se dá uma planejada até lá mesmo, mas vou jogar a primeira terra, pra ganhar planejada assim assim, aí eu vou cortar essa barreira aí, então pessoal, esse é o vídeo de hoje, o vídeo não tá muito longo, se gostou deixa o like, comenta, no próximo vídeo aqui, se eu ter refinalizado, tá mostrando a vocês, se não, se aqui ainda tem muita limpeza, vai ter muitos vídeos pessoal ainda, então, se gostou desse vídeo, deixa o like, comenta, e até o próximo vídeo, pessoal E aí